E em Planaltina de Goiás, dois furtos de bicicleta na rua 8 Norte, o cara viu a bike estacionada e não perdeu tempo. O André Rosa vai trazer detalhes pra gente então. Boa tarde, André. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Situação bem complicada pra proprietários de bicicletas lá em Planaltina de Goiás, viu, Moblis? Porque em menos de duas horas, em duas ruas diferentes, foram então registrados aí dois furtos de bicicleta, registros que foram feitos por câmeras de segurança. O primeiro foi na rua 8 Norte, em um mercado, como a gente já tá vendo aí pelas imagens. E o que impressiona, Lucas, é a tranquilidade desses bandidos. Ele chega como se nada tivesse acontecendo, ali vai, entra, sobe na bicicleta, perdão, claro, e sai como se nada tivesse acontecido. Outro registro que nós vamos colocar em seguida aí, também duas ruas próximas, já na rua 4 Sul, também em Planaltina de Goiás, em frente a esta residência aí, ó, um homem chega também tranquilamente, pega uma bicicleta que está até com uma tábua, alguma coisa ali na garupa, deve ser de algum trabalhador, alguém que estava prestando serviço em uma dessas residências. Olha lá, ó, ele sai também como se nada tivesse acontecendo e leva estas bicicletas. Então fica um alerta pra proprietários de bikes aí, né, nesta região que tá com esse índice de furto. Bom, se você que está assistindo aí o Jornal Local reconheceu um desses dois bandidos aí, ajudem a polícia a colocar a mão neles, né, ligue para o 197 ou para o 190 e denuncie, porque a princípio, até agora, nenhum desses homens aí, desses bandidos, foram localizados pela polícia. É com você, Lucas. Obrigado, André Rosa, pelas informações. Tá dado o recado, então, qualquer informação pode acionar a polícia. Obrigado, boa tarde, bom trabalho pra você.